Dez trabalhos de autoria de mulheres negras foram premiados hoje em Brasília. O projeto busca incentivar a inclusão social por meio da reflexão do dia a dia dessas mulheres. Elas sentem orgulho de ser mulher e negra. Nós vivemos numa sociedade que, mesmo com discurso contrário, ele nega a questão da negritude. Então dizer que é mulher negra é afirmar o que é negado. É uma luta diária, é uma superação constante, superar questões racistas, questões machistas, classistas. E as mulheres que passam por isso são, de fato, guerreiras. Dez mulheres receberam o prêmio Mulheres Negras Contam Sua História. A gaúcha Glória Maria foi uma delas. Ganhou 5 mil reais com a redação que contou a história do bullying e a criança negra na escola pública. A gente sempre escutava relatos das mães que tinham filhos negros, que eram discriminados nas escolas, que iam para casa com aquelas tristezas, não falavam, às vezes não queriam retornar à escola. E justamente por isso, por sofrerem bullying há muito tempo. Na categoria Ensaios, mais uma vencedora, a paulista Patrícia Santa Rosa. Ela escreveu o trabalho Universidade Pública Sonho, Direito ou Pretensão. E levou o prêmio de 10 mil reais. Eu fiz um texto onde eu procurei mostrar as dificuldades que uma garota pobre, nascida em periferia, mais especificamente em favela, em São Paulo, as dificuldades que se passam durante todo o ensino público, e principalmente quando você chega na fase pré-vestibular, antes de entrar numa universidade. Ao todo, foram escritos 520 trabalhos. O prêmio Mulheres Negras Contam Sua História teve o objetivo de estimular a inclusão social das mulheres negras por meio da reflexão do que ocorre no dia a dia delas. O que os ensaios e as redações nos revelam é que ser mulher negra no Brasil também é ser resistente, também é trazer consigo, na sua história, na sua maneira de enxergar o mundo e de buscar mudar a realidade, somos mulheres negras portadoras daquilo que há de novo de mais justo e democrático na sociedade brasileira. Deu visibilidade às mulheres negras, deu visibilidade à participação delas, fundamental, e o protagonismo na história do nosso país. Nós tivemos histórias desde a vida privada até a vida pública delas. Um livro com as histórias vencedoras vai ser publicado no segundo semestre desse ano pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o que para as ganhadoras do prêmio é mais um motivo de orgulho. Através das nossas histórias, as pessoas vão ter mais experiência para tratar, para resolver os problemas de sala de aula. É uma história que eu acho que é uma história de luta, mas é uma história de vitória também, isso que eu tentei passar.